Enquanto houver você Do outro lado, aqui do outro Eu consigo me orientar A cena repete, a cena se invete Enchendo a minha alma daquilo que outrora eu Deixei de acreditar Tua palavra, tua história Tua verdade fazendo escola Tua ausência fazendo silêncio Segundo lugar Metade de mim agora é assim De um lado a fuzir o verbo A saudade do outro a luta Você corajei pra chegar no fim E o fim É belo e certo Depende de como você vê Um novo credo A fé que você deposita em você E só o quê? Mas só Enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Mas só Enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Enquanto eu respirar Enquanto eu respirar Enquanto eu respirar Agora eu deixei de acreditar Tua palavra, tua história Tua verdade fazendo escola Tua ausência fazendo silêncio Em todo lugar Metade de mim agora é assim De um lado a fuzir o verbo A saudade do outro a fuzir o verbo A saudade do outro a luta Doce coragem pra chegar no fim E o fim É belo e certo Depende de como você vê Um novo credo A fé que você deposita em você E só Mas só Enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Mas só Enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Senhoras e senhores Senhoras e senhores Senhoras e senhores Com vocês Com vocês Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.